Olá, aqui é a Caio Possatti, eu sou repórter do Jornal Estadão e eu estou aqui para desejar felicidades e mandar o meu abraço para a equipe do projeto Brazilian Space, que está completando 15 anos esse ano. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rui no ano passado, quando a gente estava produzindo uma matéria sobre os 20 anos do assistente do VLS, e o Rui não só me ajudou com a matéria falando do contexto histórico, me mostrando ali, fazendo uma linha histórica do Programa Espacial Brasileiro, mas dando um panorama atual, um contexto atual sobre as atividades espaciais aqui do país, como também do mundo. Então, quero agradecer a toda a equipe do Brazilian Space que esteve disponível até para me ajudar nas nossas produções e desejar o meu abraço pelo aniversário e desejando também aí vida longa ao projeto, tá bom? Então, o Brazilian Space 15 anos, espaço que inspira, informação que conecta. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? Para a gente poder fazer vídeos e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho